Hora do telespectador! 33 99 11 14 43 Boa tarde, Nico! Manda um alô pra minha avó, Dona Maria Ela não perde nenhum programa seu É a Ângela! Um beijo pra Dona Maria, um beijo pra Ângela Próxima! Aí sim, hein? É, menino, eu fiz uma curva a noite, hein? Tem uma costelinha de porco, hein? Fiz ontem à noite, sobrou nada não Boa tarde, Nico! Meu nome é Nívia Estou com carência Como eu estava dizendo Boa tarde, Nico! Meu nome é Nívia Estou com carência em vitamina B12 Ué Olha lá, por recomendação médica Devo consumir carne vermelha e vegetais verde escuro O Gabigol pediu pra você conversar com o médico Dos Gabigol que é pra tirar Tirar abóbora, Gabigol? Gabigol é negócio de Nutrição? Ah! Não gosto de abóbora Esse menino foi criado aonde, hein? Não gosto de abóbora Que lindo, delicioso, né? Ah, Nívia, conversa com o seu médico lá Manda colocar também um pedaço de angu aqui, ó É... Vegetais verde escuro E carne vermelha pra vitamina B12 É, fi! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um alô pra todos aqui de Pontal Estamos ligados no BG É o Carlos Renato Alô, Pontal! Tem muitos amigos lá em Pontal, viu, rapaz? Ei! Povo bom demais Próxima! Boa tarde, Nico Você é o cara Ô! Ô! Sou o Victor Minha bebê Isabel É sua fã E eu também Deus abençoe A todos da equipe Uai! Ô, Victor Coloca a foto da bebezinha aí, ó Da Isabel Pra gente ver, uai Se ela é minha fã Quero ver ela também aqui Onde é que vocês estão, hein? Ah lá, não falou nem o bairro, nem a cidade Tem que falar, garoto Tamo junto, você que é o cara Próxima Olá Nico, olha o Fabrício de volta aí Manda um abraço pra Nanu, que bairro Vila Nova Um forte abraço a todos Do BG, Fabrício Vieira Tá igual um rei do gado ali Esse Fabrício não é brinquedo não Olá Nico, boa tarde, aqui quem fala é a graça do bairro Mãe de Deus Gostaria de homenagear os meus dois filhos Sargento Freitas e o soldado Wallace Que fizeram aniversário dia 11 de setembro Agradeço Estão abraçados aí os dois guerreiros Sargento Freitas e o soldado Wallace em nome da Dona Graça Do Mãe de Deus Ao Mãe de Deus aí, alolei Rapaz, o Belaí Brinca demais hein Boa tarde Nico, estou ligado neste programa jornalístico Que é feito com respeito e responsabilidade Com certeza Abraço a vocês aí amigo, Deus no controle de tudo Olha aí Nico Nem gosta Mal criado né Não, eu não como bolo de chocolate É o único que eu não gosto Ainda mais que esses negócios por cima aí Mas os meninos gostam Os meninos da TV gostam É o Belaí Você não é brinquedo não É a última Aí depois desse bolo aí Os meninos não Mostram mais nada não É o Belaí É o Belaí Obrigado.